O Tribunal Distrital Dili decide aplicar a medida com a ação prisão preventiva barguido ao inicial CDZ. Tamba desconfia, utiliza motor, roditenta, soque avião Sriwijaya, Benjira Lending e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato foi em Lalexne. E a lorong sanurresing neng fulangne, Tribunal Distrital Dili, Lihussi, primeiro interrogatório, decide aplicar a medida com a ação prisão preventiva barguido ao CDZ. A razão do Tribunal aplica a medida com a ação nem, Tamba o Tribunal considera isso indícios fortes rodilor e argguido barguido barguido a prisão preventiva. Entretanto, parte da defesa preocupa com a condição de saúde russi argguido, Tamba tuir argguido nha declaração catac, marroma com a carruca nha halo ação nem. Tamba nha precisa ir ao exame médico barguido nha condição, onde já tem a condição psicologia russi argguido. Nós moramos noites do chorizo do bookabilidade, por 이후 o termo de problemática. Nós notificationistas que visitamos, Temos medidas de discussão de segurança de internamento. Tamb önce muitas condições de saúde russi arrucのいう vox. O ver Tanto ourselves no transporte morrandor, 是与temos o transporte de Python, います do aeroporto, de Marroma com a carruca. O que significa que eles estão sendo normales. Eles estão sendo analisados. Se eles estão sendo normales, eles estão sendo normales. Eles estão sendo normales. Eles estão sendo normales. Nós temos que analisar esses casos. Eles estão sendo normales. Nós temos que ter dúvidas. Nós estamos preocupados. Se o tribunal aplica medidas de equação, a prisão preventiva, que é a doença psíquica, a defesa é preocupada. Nós estamos a prazo de 15 dias. Entretanto, e a primeiro interrogatório, o Ministério Público promove a Argoido na prática do crime, que é o fato de ser público no atentado na segurança e transporte que é previsto no artigo Atos Ida, Walunulo Resignem, no artigo Atos Rua Sanulo, no Código Penal Timor-Leste. A primeiro interrogatório, o presidente do juízo singular, Maria Solana, o Ministério Público representa a procuradora Lídia Soares, no Argoido Retang Assistência Legal, o defensor público Sebastião Amado de Almeida, Carmelita Isaac, do Vial da Costa-Germen.